No tag de volta, então gurizada, vamos reagir agora aqui, Palmeiras e Grêmio, segundo jogo da final da Copa do Brasil A partir dos 25 minutos, porque a minha câmera não estava gravando no início, então vamos seguir a partir daí O Grêmio já deu um sufoco no Palmeiras, o Palmeiras fez um gol impedido E vamos lá, seguimos aí assistindo e reagindo Ai, ai, ai Vá, foi só no cara Vá, saiu Vá, saiu Saiu barato Nossa Foi só na perna dele Mudava lá no final do jogo Ai, Paulo, Vitor Meu Deus Meu cara se preocupou em reclamar e deixar a bola Esse Mateuzinho é outro, enganação Boa Ah, não Galco E gurizada, quero lembrar vocês que o vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Onde vocês podem acompanhar jogos como esse da Copa do Brasil direto no celular, ver tudo o que está rolando E também assistir ao vivo os jogos da Ligue 1, que é a liga francesa e da Bundesliga, que é a liga alemã, tudo no teu celular, seja iPhone ou seja Android Então baixa o link que está na descrição, clica aí que vocês vão estar baixando de graça o OneFootball Sim, o Pepe está vindo para cá Mas não vai ficar bravo com o Pepe, o cara vem para a posição dele lá na frente, está aqui no meio de campo Ele acha que vai pegar a bola e vai fazer o que? Vai passar pelos quatro, cinco cabeças Lá com a cabeça da minha bola Sim, o Diego Souza tem que fazer a função do Pepe porque a desgraça do Pepe não está lá Não estou entendendo O Pepe está esperando o balinho no pé? Não, pelo amor de Deus, cara Tira esse Pepe A gente vai no intervalo Sim, podia começar com o Ferreira Não termina agora Posso botar aqui? Ah, posso botar o Pepe O que o Pepe está fazendo aqui atrás? Não, olha, vou te contar uma coisa Bah, ridículo, o Pepe está perdido Não quer mais jogar, ele não quer mais jogar no Grêmio Mas no Grêmio é nem lá, onde é que vai? Não vai jogar nada? Não vai jogar nada Olha aí, todo mundo reclamando do Pepe no Twitter O Pepe não vai para lá, eu acho que não dá Não dá meia temporada e eles mandam de volta Ah, não tem como Não tem como Não tem como, está horrível Pepe Tem que entrar o Ferreira no segundo tempo Ah, o que que o Paulo Vitor? O que que serve o Paulo Vitor no gol? A bola foi nele, deixa eu passar Ah, não, pelo amor de Deus Não, não Não estava Já era Pelo amor de Deus Não, Paulo Vitor não tem como Foi no lado dele a bola, ele não fechou Ah, não, olha Olha ali, no canto dele, olha ali Como é que pode isso No canto do Paulo Vitor Isso aí não é coisa, olha ali No canto, se faz do outro lado ainda Não, para mim ele está é cego Pelo amor de Deus Só pode estar cego Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não, mas não pega uma bola Não pega uma bola Ah, o Paulo Vitor ainda não tem como O cara chutou fraco em cima dele Não, olha Pelo amor de Deus Olha, olha 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 essa merda desse gol Olha onde ele chutou Deu um tapinha ali No meio das pernas Foi no meio das pernas Foi Ah, eu não estou acreditando nisso No meio das pernas Foi Ah, que cara maior Olha ali, vamos ver Embaixo dos braços Meu Deus do céu Que cara horrível É chutar é gol Ah, não Olha Pelo amor de Deus Não tem condições Olha o que é isso Paulo Vitor O João está fazendo o segundo tempo A gente joga com essa reação Segundo tempo O João A gente joga com o início do jogo Foi completamente dominado pelo Panneiro O João está muito a vontade na partida Né Só atenção para duas coisas nesse gol Primeiro A forma como o Rony resolveu a jogada Ele aguenta a marcação Ele domina de bem E limpa o contra-ataque Olha o banco que vocês vão O que você está fazendo? Não tem coisa que vai ali Felipe Peitas e segras Veitas e segras Toma o topo é o mais rico Não pode mais fofo Ah Não pode mais fofo Olha o elemento Eu deixei o que fazer Um fusion A gente joga o tempo Da doença A marca lá em cima Para poder voltar atrás A história Que essa Esse contra-ataque Esse jogo é ativo É impressionante que não chega rápido Rola pra trás O que é isso? Pelo amor de Deus Vai tomar banho Vai tomar banho Que time lixo Metade Metade do time ali Do Grêmio ali Não era pra estar nesse time PP, Matheus Henrique Jean-Pierre, Paulo Vitor Paulo Miranda É uma varja O Grêmio vai ter que renovar Esse jogador aí Colocar mais gurizada da base Trazer uns loucos de fora Porque olha, pelo amor de Deus Daí vai ter louco aí Comentando que é culpa do Renato Culpa do Renato O cara bota A metade do time que tem Vai fazer o que? Os caras não jogam futebol? Os caras não jogam com vontade Pelo amor de Deus PP até meio ano atrás Era o ídolo Era o melhor jogador do time Agora o cara não joga porra nenhuma Daí vão falar que é culpa do Renato Porra do cacete Só quero ver lá Ah, toma banho Olha o último dele É, vamos ver Tem que botar Tem que botar É Gurizada da base Ferreirinha subir como titular Elias, Manoel Isso aí Isso aí, gurizada Valeu Falou Abraço Fui Fui Fui